E aí pessoal, videozinho rápido pra vocês pra ajudar a galerinha que tem um pouco de dúvidas sobre a prova heróica que rola todo final de corrida. Então você vai conseguir botar uma e duas estrelas no seu dragão heróico que você acabou de ganhar, caso você tenha ganhado a corrida heróica. Então vai ser bem simples, bem simples mesmo. Primeiramente, se você quiser somente uma estrela. MT, eu não ligo pra segunda estrelas, eu nem tenho como e é um sonho distante, eu não vou fortalecer meu dragão. O que eu faço? Põe todos os três dragões da corrida heróica no nível 30. A heróico, o dragão lendário e o dragão épico. Choca eles, acabou a corrida, pegou o dragão, você já choca ele, não espera nada. Choca eles, os três, e já põe todos eles no nível 30. Pra poder ficar bem hypado e você conseguir fazer. Botando o nível 30 você vai conseguir fazer as 11 batalhas tranquilo, sem nenhuma interrupção, a cada 6 em 6 horas. O tempo de sobra são 12 horas, então se acordou um pouco atrasado no primeiro dia. Vamos dizer que você acordou, não sei, acordou às 10 horas da manhã, então você já perdeu 3 horas de batalha. Então você ainda tem 9 pra poder perder todo dia, até você perder totalmente a cota. Você vai precisar de 565 mil de comida pra botar um dragão no nível 30 e 1 milhão e 700 mil de comida pra botar todos os três no nível 30. Tranquilo? 1 milhão e 700 mil de comida toda a corrida heróica pra conseguir uma estrela do dragão heróico. Caso você não use pra botar estrela, você pode fazer o que quiser com elas, guarda as 120 esferas e tudo tranquilo. Não importa o que você vai fazer, manja garantir 120 esferas heróicas, toda a corrida heróica após precisa de 1 milhão e 700 mil de comida. Tranquilo. E agora vamos pra segunda estrela. Galera, na segunda estrela já muda um pouco, vai ser a mesma coisa, 12 horas de sobra, 60 horas no total. Você vai ter que botar os dragões no nível um pouco mais alto dessa vez. O lendário e o épico vão pra nível 40, tranquilo, os dois levam 40. E cada dragão pra você botar no nível 40 é 6 milhões e 280 mil. Não é barato, não é barato mesmo. E o dragão heróico vai ter que ir pro 45. Mas aí você me pergunta, MT, como eu vou botar meu dragão heróico no 45 se eu não tenho esfera pra poder botar? Você primeiro vai completar, no último dia, no último momento, você vai completar a missão 1, vai pegar as 120 esferas, vai lá na árvore de fortalecer. É, vai lá na árvore de fortalecer. Põe o heróico pro fortalecer, acelera o fortalecimento, e pra acelerar o fortalecimento, já vou dizer pra vocês quanto é, acelerou o fortalecimento, volta e alimenta o dragão pro level 45. Do 40 ao 45 vai custar 8 milhões e 890 mil de comida. Bem caro. E o total, ao todo, que você precisa pra fazer essa peripécia toda, botar os 3 dragões level alto, heróico 45, os dois no 40, 27 milhões e 800 mil de comida. Cara, tipo, é bem carinho, bem carinho mesmo. Então, se você quiser 2 estrelas em qualquer heróico, guarde isso de comida, porque vai ser necessário. E agora, vamos para o mais interessante de todos. Pra chocar o dragão heróico, você vai gastar 14 gemas. Cara, tipo, 14 gemas não é barato, eu entendo vocês, mas é necessário. Pra você pegar 120 e também pegar as 200. Então, pra chocar o dragão épico, você vai gastar 11 joias. E pra chocar o dragão lendário, você vai gastar 12 joias. Mantenha isso em mente. E pra poder fortalecer a primeira estrela, você vai gastar 56 joias. Total, todas as 10 joias que você vai necessitar pra fazer tudo isso, o total de 93, 93 joias, você consegue botar estrelas no seu dragão. E também vai necessitar de um pouco de comida. Sem a comida, não rola. Nem adianta, porque sem a comida você não vai conseguir. Então, toda a corrida heróica, lembre-se de guardar, cara. Porque você vai necessitar bastante e vai ser de grande ajuda esse dragão com estrelas. Toda certeza esse dragão com estrelas seria de ajuda demais pra qualquer um. Então, vale bastante. Tanto as joias quanto a comida. E ainda mais se você for focar, porque a Imperatriz da Lua é um dragão lindo. E eu realmente aconselho focar, porque os FC, quer dizer, o poder de batalha dela é bem, bem alto. E é isso daí, galera. Todas as imagens vão estar na descrição. E é isso daí, galera. Eu vou ficando por aqui. Vídeozinho mais tarde, daqui a pouco, sobre a ilha que começou. Essa ilha que começou junto com essa batalha. Vai sair o melhor caminho. Então, vejo vocês lá. Vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever. Você que chegou até o final do vídeo. Não esqueça de se inscrever, que eu tô contando com a sua inscrição. Opa, opa, galerinha. Vem aqui que interrompeu o vídeo de vocês. Que vocês devem ter notado que a minha quantidade de gemas mudou muito, muito, muito. Do último vídeo pra cá. Se deve a nossa nova parceria do canal com a Vashop. Revendedora de gemas por um preço muito abaixo do de mercado. É 100% garantido. Eu testei na minha própria conta. Eu não queria trazer algo que eu não confiasse pra vocês. Então, testado e aprovado na minha própria conta. E os precinhos são incríveis. Aquele descontinho maroto que todo brasileiro gosta. Se você quer fazer aquela compra estrondosa no Dragon City. Eu realmente aconselho você a comprar com a Vashop. 100% garantido. Testado e aprovado na minha própria conta. Então, eu realmente indico o serviço dele pra vocês. Então, galera. Pode continuar no vídeo. E valeu. Eu fui.